...declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a participação remota dos deputados Elismar Prado e deputado Cleitinho e presencial Aminho. A presidência informa que não há ata a ser lida por se trata da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Cristiana Chauanca, diretora-presidente do exercício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, prestando informações relativas ao requerimento número 9166 de 2021. O ofício do senhor Antônio Claré, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento, Arçai, prestando informações relativas ao requerimento 9165 e 9166 de 2021. O ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9165 de 2021. O ofício do senhor Rafael Godinho Nogueira, coordenador do PROCON de Patos, Minas, encaminhando Recomendação Administrativa, número 02 de 2021 do PROCON, acerca das cobranças e repasse de cover artísticos nos estabelecimentos privados de atendimento ao público. O ofício do senhor Lucimar Ferreira Pinto, vereador-presidente da Câmara Municipal de Goiães, encaminhando indicações 100 de 2021, na qual é solicitada a fiscalização acerca do aumento das tarifas de energia elétrica cobrada pela SEMIG no município. Em meio do senhor Marcos Ferreira de Souza, encaminhado pelo Fale com a Comissão, solicitando a atuação nessa comissão em relação ao cancelamento de passagens aéreas pela Companhia Iberia Linha Aérea da Espanha. Em meio do senhor Vander César Ferreira, encaminhado pelo Fale conosco das comissões, encaminhando reclamações acerca do atendimento fornecido pela Companhia de Saneamento Copasa, através do telefone 115, da má qualidade dos reparos e da demora do conserto dos buracos abertos em via pública, em município de Betim e Contágio. Aqui são alguns ofícios com relação a requerimentos que foram feitos. Há também a questão do senhor Rafael Nogueira, do PROCON, acerca da cobrança do repasse do cover artístico, só vamos tomar ciência, entender melhor o que ele está pedindo aqui. A questão do senhor Lucimar, que também pede a solicitação de fiscalização no aumento de tarifas de energia elétrica, houve essa questão aí que a gente percebeu que o aumento da energia elétrica se dá pela escassez hídrica, mas uma vez que a gente se encontra literalmente debaixo d'água, realmente é uma coisa que intriga a todos nós, inclusive há já trabalhos nesse sentido aí, o próprio governador já entrou com o pedido da ANAEL, que coordena essas cobranças de tarifas, tá? É uma questão mais federal, mas há uma cobrança intensa aqui por parte do Estado. Em meio do senhor Marcos, a respeito dos cancelamentos da Iberia Airlines, deixar claro, tá, Marcos, a gente já entrou em contato com o Ministério Público, fizemos a reunião, a qual agradeço aqui ao promotor Fernando Abreu, doutor Fernando Abreu, que recebeu uma comissão que representava vários dessas pessoas que perderam essas passagens, né, está sendo investigado, né, está sendo apurado, melhor dizendo, a questão se houve má-fé ali ou se foi apenas um erro da Iberia, né, e quais são as devidas medidas serem feitas no caso das apurações. Também há em meio do senhor Vander, falando sobre a questão do telefone 115 da Copasa, a má qualidade na demora e inclusive nos consertos dos buracos em vias públicas. Não, não, a primeira reclamação que me chega a respeito disso, senhor Vander, peço também que junte com a associação do bairro que estão tendo esses buracos e que possa entrar em contato diretamente com o meu gabinete, ok? Passa-se a segunda ordem da fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Eu vou fazer uma votação aqui em bloco, deputado Elismar, deputado Caetinho. Então, eu vou ler aqui os requerimentos que tem o meu aval de voto sim, né, para votar tudo em bloco. Tem só um requerimento aqui que eu vou votar não, então eu vou apartar ele. Então, peço só atenção que eu vou ler todos de uma vezada só, ok? A gente, se eu for separar o requerimento 9660, desmarcado, para a gente poder votar aqui a parte. Você quer que eu leia isso daqui mesmo? Posso ler isso daqui mesmo? É, pode fazer uma interação. Eu vou colocar em pauta o requerimento de inversão de pauta, para a gente poder votar o requerimento 9660, 2021, do próprio deputado Elimar Prado, em separado, em primeiro lugar, e depois os outros todos em bloco. Passo a presidência ao deputado Elismar Prado, para poder submeter o requerimento de inversão de pauta e votação em bloco, para sua apreciação. Pois não? Qual é o requerimento que está em pauta, presidente? Só colocar em votação o requerimento pedindo inversão de pauta. E que os outros requerimentos todos sejam votados em bloco. Pois não? Em votação o requerimento de inversão de pauta. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, deputado Elismar Prado. Sendo assim, coloco em votação o requerimento 9660, 2021, do deputado Elismar Prado, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado, a Secretaria do Estado de Governo Segovia, a Secretaria do Estado de Planejamento, CEPLAG, a Secretaria do Estado de Fazenda, SEF, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SED e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, PDMG, o pedido de providências para que sejam estabelecidos os incentivos financeiros e creditícios para instalação de equipamentos de geração de energia solar por pessoas físicas. Em votação, requerimento, pergunto como vota o deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Pergunto como vota o deputado Cleitinho Azevedo. Voto sim. Obrigado, Cleitinho. Eu vou votar não, porque eu sempre tenho aquela posição que o Estado não deve investir, não deve incentivar, mas aqui eu reconheço que sim, que as energias renováveis são de grande importância e parabenizo aí o Elismar Prado nesse quesito aqui, está trabalhando em prol disso. Assim, sobre a mesa, agora eu vou passar a votação em bloco dos requerimentos 9640, 9659, 9661, 9745 de todos de 2021 e agora o 10.277, 10.319 de 2022. Então, vou ler cada um e depois votaremos em bloco todos eles. Requerimento 9640 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, requer que seja encaminhada a Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao PROCON Estadual, providências para que sejam verificadas medidas administrativas e judiciais cabíveis em face da eventual majoração irregular das tarifas do Serviço Público de Abastecimento e Água e Esgoto, estabelecido nos termos da resolução da Açaí, número 154, de 28 de junho de 2021, deve ser encaminhada aos referidos órgãos a nota taquigráfica da 13ª Reunião Extraordinária, que teve por finalidade debater os impactos do aumento das tarifas do Serviço Público de Abastecimento e Água e Esgotamento, cobrado pela COPASA para conhecimento. Requerimento 9659, 2021, do deputado Elismar Prado, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede, e a Companhia de Energia de Minas Gerais, CEMIG, pedidos de providências para que seja reduzido o tempo necessário para a instalação de novas ligações de energia da CEMIG. Justificativa, segundo notícias do dia 8 de novembro de 2021, do jornal O Tempo, a CEMIG está pedindo um prazo no mínimo de seis meses para realizar ligações de energia. Dizem que no interior ainda é mais grave. Requerimento 9661, 2021, do deputado Elismar Prado, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado, o secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, sede, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedidos de providências para que sejam tomadas as medidas necessárias para a realização de investimentos na rede de distribuição em energia elétrica estatal mineira em Ituitaba e região, evitando-se apagões como ocorrido em 15 de outubro de 2021. Requerimento 9.745, 2021, da Comissão de Administração Pública, que requer que seja encaminhado à Companhia Energia de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que sejam realizadas as manutenções corretivas em caráter de urgência na rede elétrica do bairro Caladinho de Acima, no município de Coronel Fabriciano, notadamente no transformador localizado na rua Tupuias, tendo em vista a constante queda de energia que tem ocorrido na região. Requerimento 10.277, de 2022, do deputado Ulisses Gomes, que requer que seja encaminhada à Companhia de Sabinamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providência para que seja reestabelecido o abastecimento permanente de água do bairro Cruzeiro, do município de Camanducaia, que tem sofrido com sistemáticos cortes no fornecimento devido às instalações insuficientes para atender a demanda do bairro, necessitando de urgente obras e a ampliação de adequação das referidas instalações. Requerimento nº 10.319, de 2022, do deputado Cleitinho Azevedo, requer que seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, pedido de informações sobre o peso da bandeira talifária, escassez hídrica no consumo de energia elétrica pelos mineiros no mês de janeiro de 2022, ou seja, o valor global cobrado a mais nas faturas referentes ao consumo de energia do Estado de Minas Gerais, nesse período, em comparação com a quantificação das mesmas faturas sob a bandeira vermelha no patamar 2. Requerimentos serão votados em blocos. Pergunto ao deputado Elismar Prado como vota. Voto sim, presidente. É claro que, se quiser destacar algum requerimento, também fique à vontade. Pergunto ao deputado Cleitinho como vota. Seu áudio está no mute, deputado Cleitinho. Continua no mute, deputado Cleitinho. Vou suspender a reunião por alguns segundos para verificar problemas na conexão do deputado Cleitinho. Reaberto. Deputado Cleitinho, como vota, em bloco nos requerimentos. Deputado Cleitinho, seu áudio abriu e fechou novamente. Poderia abrir, por favor, para poder proceder com a votação. Oi, Bartô. A gente está votando em bloco nos requerimentos aqui. Como que o senhor vota? Eu voto sim, claro, sim. Obrigado, deputado Cleitinho. E eu também voto sim nos requerimentos a serem mencionados. Assim, todos os requerimentos foram aprovados. Por unanimidade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Doutor Wilson, Betão, Betão. Aqui eu vou separar os requerimentos em dois blocos. Um bloco que contém os requerimentos 10.770 de 2021, 11.297 de 2022, 11.298 de 2022, referentes ao deputado Wilson Batista e deputado Betão. Sendo assim, vou lê-los primeiro. Requerimento 10.770... É de 2021 ou é de 2022? De 2021, do deputado doutor Wilson Batista, seja encaminhada a Procurador-Geral de Justiça, senhor Jarba Soares Júnior, em Belo Horizonte, pedir providências para efetiva aplicação da Lei Estadual 23.532.6 de 2020, que determina os hospitais que recebem recursos públicos e aqueles que fazem parte da rede pública estadual de saúde, a fixação em local visível de placas com a relação atualizada semestralmente dos valores que esse estabelecimento de saúde oriundos do repasse de recursos públicos e de emendas orçamentais federais, estaduais e municipais. O objetivo dessa lei é informar aos pacientes e usuários do estabelecimento de saúde em Minas Gerais o valor que essas instituições recebem de recursos públicos, trazendo transparência à aplicação desses valores e possibilitando o acesso à informação ao cidadão quanto à necessidade de atendimento, até para que ele possa reivindicar-se o direito de atendimento universal pelo SUS, como preconiza a Constituição Forrer da República. Requer ainda que a cópia de todo teor do presente requerimento da Lei 23.532.6 de 2020 e dos memorandos da Secretaria Estadual de Saúde, em anexo, sejam encaminhados ao Procurador-Geral da Justiça. Requerimento 11.297 de 2022, deputado Betão, seja encaminhado à Copasa e à Açaí pedido de providência para isentar a cobrança dos serviços e saneamentos da residência que foram atingidos pela chuva, comprovando os danos materiais decorrentes nos municípios da região metropolitana. E do requerimento 11.298 de 2022, deputado Betão, que seja encaminhado à CEMIC pedidos de providência para isentar a cobrança dos serviços de energia elétrica das residências que foram atingidas pela chuva, comprovando os danos materiais decorrentes nos municípios da região metropolitana. Pergunto como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Obrigado. Deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Lembrando que está no mute, seu microfone. Deputado Cleitinho Azevedo, por favor, votar nos requerimentos. Está me ouvindo, Bartô? Estou te ouvindo. Como vota, deputado? Voto sim. É. Dá um voto sim aí. Ok, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Eu também voto sim em todos os requerimentos. E agora eu vou passar a presidência para o deputado Elismar Prado, uma vez que há três requerimentos de minha autoria, a qual eu já repasso a presidência e peço. São quatro requerimentos, na verdade. Só um segundinho. A entidade, ela tem que ser aluncinha ou não, porque eles são aluncinha ou não, você não entendeu? Aí eu pedi o que eu pedi. Ela descassou. A cena sim, passo a presidência para o deputado Elismar Prado, para que proceda a votação dos requerimentos de minha autoria e já peço a permissão para poder ler eles. Uma palavra a V. Exª para a leitura dos requerimentos e, posteriormente, para os prometidos à apreciação. Deputado Bartô. Muito obrigado, presidente. Requerimento 10.793 de 2021, de minha autoria, seja encaminhada a ser infra pedidos de informações no sentido de esclarecer os seguintes aspectos sobre os projetos de construções de três bacias de detenção do córrego de ferrugem que serão executadas com recursos oriundos do termo de reparação Junta Vale. Esses projetos foram atualizados em termos de melhor técnica da engenharia. Foram feitos estudos de viabilidade no sentido de manter as condições naturais de escoamento do curso d'água ao invés de se construir piscinões. A comunidade e associações de moradores do entorno foram ouvidas a respeito do projeto que serão executadas. A construção da bacia de detenção serão acompanhadas simultaneamente de medidas extensivas e de tecnologia alternativa e compensatória, conforme conceito moderno de combate a inundações em áreas urbanas. Caso positivo, quais são essas medidas? Caso negativo, existe algum estudo ou projeto em andamento para implementação dessas medidas, uma vez que são economicamente mais viáveis e aumenta a eficácia das medidas intensivas de engenharias? Requerimento 10.794 de 2021. Deputado Bartô. Seja encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem, pedido de informações no sentido de esclarecer os seguintes aspectos sobre os projetos de construções de três bacias de detenção do Córrego Feurugem, que serão executados com recursos oriundos do termo de reparação junto a Vale. Esses projetos foram atualizados em termos de melhores técnicas de engenharia? Foram feitos estudos viabilidade no sentido de manter as condições naturais de escoamento do curso de água ao invés de se construir piscinões? As comunidades e associações de moradores do entorno foram ouvidas a respeito do projeto que serão executados? A construção da bacia de detenção serão acompanhadas simultaneamente de medidas extensivas e de tecnologia alternativa e compensatória, conforme o conceito moderno de combate à inundação em áreas urbanas? Caso positivo, quais essas medidas? Caso negativo, existem estudos ou projetos em andamento para a implementação dessas medidas, uma vez que são economicamente mais viáveis e aumentam a eficácia da medida intensiva da engenharia? Requerimento 11.296, de 2022, do deputado Barthol. Seja encaminhado aos representantes legais da Iberia Línea Aéreas da Espanha e S.A. em São Paulo, pedidos de informações sobre o cancelamento de passagens aéreas promocionais para o trecho Rio de Janeiro, Paris, ocorrido no dia 30 de dezembro 2021, conforme a seguir, quais foram as condições promocionais de venda dessas passagens, período de uso, limite de bilhetes por pessoa, tipo de passagem, quantas passagens foram disponibilizadas e vendidas nessa promoção, qual o motivo do cancelamento dessas passagens, o que ocasionou o erro, quantos reembolsos já foram efetuados, serão tomadas medidas para cumprimento da oferta, qual o valor médio das promoções feitas pela empresa para o mesmo destino durante o ano de 2021? E requerimento número 11.470, de 2022, do deputado Barthol, que seja formulada manifestação de repúdio ao Conselho Superior do Instituto Federal de Norte Minas Gerais e FNMMG, pela imposição da obrigatoriedade de apresentação de certificado vacinal contra a Covid-19, como condição ao ingresso de pessoas na dependência do Instituto. Entendemos que essas exigências criam divisões sociais, restringem a liberdade de locomoção de pessoas que não cometem crime algum, limita a liberdade de escolha do indivíduo, viola o direito ao consentimento informado, legaliza a discriminação e o preconceito, infringe direitos e liberdades individuais, confere tratamento constrangedor àqueles que, seja por motivo de crenças pessoais, circunstâncias médicas ou preocupações sobre a confiabilidade e segurança dos imunizantes não vacinados, e é essencial respeitar a integridade moral corporal do indivíduo, sem submetê-lo à coerção institucionalizada. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Instituto Federal de Norte de Minas em seu endereço. Sendo assim, são esses os requerimentos apresentados por esse deputado, senhor presidente. Pois não, deputado Bartô. Submeterei todos os requerimentos à apreciação. Pergunto como vota a vossa excelência. Voto sim. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Deputado Cleitinho, me ouve? Deputado Cleitinho Azevedo está com seu microfone mutado. Se ele puder abrir o microfone para votar. Alô? Como vota o deputado Cleitinho? Cleitinho, como vota a vossa excelência nos requerimentos? Eu voto sim, eu voto sim. Pois não, deputado Cleitinho, vota sim. É escutado? Sim, portanto, aprovado todos os requerimentos em bloco, devolvo a palavra ao presidente Bartô. Doutor presidente, o senhor não manifestou o seu voto. Eu voto sim, presidente. Voto sim e já devolvo a palavra à vossa excelência. Muito obrigado à vossa excelência também. Sendo assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Elismar Prado, deputado Cleitinho, pela presença, pela parceria, e estamos juntos. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.